Começa agora o programa Rogério 45, o programa de quem leva Natal a sério. Olhando assim, é apenas um buraco. Mas reparando bem, é uma rua com buracos. Lixo e esgoto a céu aberto, onde crianças convivem com más companhias. Que afetam a vida de famílias, famílias que pagam impostos e que gastariam menos com a saúde se ela fosse levada a sério. Está na hora de mudar esse retrato. Olá! A atual gestão de Natal e as gestões anteriores se parecem demais em uma coisa. Todas investiram muito menos do que deveriam no saneamento básico. O resultado é que Natal tem um índice vergonhoso de coleta e tratamento de esgotos. Pouco mais de 30%. A água que retiramos do subsolo está contaminada com nitrato. E todos os bairros, ricos ou pobres, sofrem com a falta de drenagem. Rogério conhece bem essa realidade e tem propostas para acelerar o saneamento básico em Natal. Uma luta que ele sempre abraçou. Na época em que era presidente da Câmara Municipal de Natal, iniciei um movimento que deu origem ao projeto de drenagem, de saneamento e de calçamento aqui no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Isso foi em 2005. Naquela oportunidade houve uma grande inundação com centenas de desabrigados. Realmente aqui era um sofrimento total, era uma calamidade pública. Rogério veio aqui, olhou, viu a situação, voltou para a Câmara. Quando chegou lá reuniu os 21 vereadores, na época não me lembro se veio todo, eu sei que alguns veem. Ele juntou um grupo de liderança, foram para Brasília atrás da ministra da cidade, na época, e conseguiu trazer a ministra aqui também para vir. Então a ministra veio e declarou calamidade pública. Foi aí que começou a vir as verbas, né, para aqui para fazer saneamento e a drenagem. Infelizmente, o ex-prefeito e atual prefeito não conseguiram concluir essa obra. Tiveram oito anos e não a realizaram. E mesmo o que foi feito, mostra despreparo e falta de planejamento. Aqui mesmo nesse calçamento, há uma rede de esgotos que não pode ser ligada às residências, porque a prefeitura não fez as estações elevatórias nem o sistema de saneamento. Eleito prefeito, com o seu voto, eu irei realizar essa obra, que é um importante compromisso que tenho de sanear a Zona Norte e a cidade do Natal. Hoje, a coleta de esgoto de Natal é de 32%. Da Zona Norte, só 4%. Os projetos da CAERN que já estão em execução garantem a coleta de esgoto nos bairros da Ridinha, do Pajussara e do Gramoré até 2014. 85% das obras de drenagem e coleta de esgoto de Nossa Senhora da Apresentação estão prontas. Vou finalizar os 15% restantes e fazer as 6 mil ligações necessárias para completar o saneamento. Incluindo essas obras, os projetos da CAERN que estão em execução preveem que 70% de Natal, dos quais 56% da Zona Norte, terão coleta e tratamento de esgoto até 2014. O que vou fazer? Vou renegociar os contratos de concessão que não foram cumpridos e usar os projetos e recursos disponíveis da Prefeitura e do BNDES para sanear 90% da cidade, sendo 100% da Zona Norte até 2020. Se por uma pequena comunidade ele fez como vereador, como prefeito ele vai poder fazer muito mais, coragem ele tem, competência também. Eu quero ser, com a força do seu voto, o prefeito que você seria para cuidar de Natal do jeito que a gente cuida de nossa casa e das pessoas que moram nela. Quero cuidar de você Natal, fazer o teu povo de novo feliz, com novas ideias, com novas ideias, desenvolvimento, alegria e paz. Quero cuidar de você Natal, fazer a cidade que sempre se quis, que sai diferente, olhar e entender, porque o futuro é assim que se faz. Está todo mundo reclamando, dizendo que nos últimos 10 anos a nossa cidade andou para trás, que as ruas estão esburacadas, que o turismo caiu, que Natal não é mais a mesma. Pode ser, mas se a gente fica só olhando para trás, aí é que a gente não sai do lugar. Eu quero uma Natal diferente, uma Natal que anda para frente, uma Natal com Rogério. Este programa termina aqui, mas continua no www.rogério45.com.br E aí